Carlos Boy, o Boy do Piseiro Olha eu, de carro importado, cabelo estiloso Tudo arrumado, perfume cheiroso Chego chegando, tô de fábrica Olha eu, de carro importado, cabelo estiloso Tudo arrumado, perfume cheiroso Chego chegando, tô de fábrica Eu pego meu carro, regulo o som, hoje eu quero é curtir Vista para Ana Carol Juliana, hoje eu quero é curtir Hoje é sexta-feira, dia de zoeira Eu só vou picar, quem der mole eu vou pegar Hoje é sexta-feira, vou tomar cerveja Eu só vou pra casa, com a caixa pra acabar Te juro Ih, tá bem que eu não jogo mais, meu filho Olha eu, de carro importado, cabelo estiloso Tudo arrumado, perfume cheiroso Chego chegando, tô de fábrica Olha eu, de carro importado, cabelo estiloso Tudo arrumado, perfume cheiroso Chego chegando, tô de fábrica Eu pego meu carro, regulo o som, hoje eu quero é curtir Avista para Ana Carol Juliana, hoje eu quero é curtir Hoje é sexta-feira, dia de zoeira Eu só vou pegar, quem der mole eu vou pegar Hoje é sexta-feira, dia de zoeira Eu só vou pra casa, com a caixa pra acabar E é pra mexer com seu coração Carlos Boy, o Boy do Piseiro Carlos Boy, o Boy do Piseiro Chama Piseiro Oh meu bebê, eu não te esqueci Eu quero que entenda, não amo você Oh meu bebê, eu não te esqueci Eu quero que entenda, não amo você Tudo passado, eu não te esqueci Quando a gente se conheceu Você toda de comer, todo amor Mas não entendi, seu coração tem meu Pois eu não te esqueci Que você é demais Flechou o meu coração Desse meio de rapaz Pois eu não te esqueci Que você é demais Flechou o meu coração Desse meio de rapaz Oh meu bebê, eu não te esqueci Eu quero que entenda, não amo você Oh meu bebê, eu não te esqueci Eu quero que entenda, não amo você Chora não bebê Chora não bebê Oh meu bebê, eu não te esqueci Eu quero que entenda, não amo você Oh meu bebê, eu não te esqueci Eu quero que entenda, não amo você Carlos Boy O Boy, o Piseiro Olha o swingado, olha o swingado patrão É o queridinho da nação, é Carlos Boy, ao vivo parceiro Carlos Boy, o Boy, o Piseiro A gatinha é bagaceira É bagaceira É bebeteira de segunda ou sexta-feira Essa gatinha é bagaceira É bagaceira É bebeteira de segunda ou sexta-feira Pode copiar Pode copiar, meu filho Quando ela passa Eu fico olhando Fico desejando Fica admirando Meu jeito de amar Meu jeito de pegar Eu fico louco Esperando ela passar Quando ela passa Eu fico olhando Fico desejando Fica admirando Meu jeito de amar Meu jeito de pegar Eu fico louco Esperando ela passar Essa gatinha é bagaceira É bagaceira É bebeteira de segunda ou sexta-feira Essa gatinha é bagaceira É bagaceira É bebeteira de segunda ou sexta-feira Essa gatinha é bagaceira É bebeteira de segunda ou sexta-feira Essa gatinha é bagaceira É bagaceira É bebeteira de segunda ou sexta-feira Tem que dar uns conselhos E sai menina, compadre Carlos Boy O Boy O Piseiro Eu tô mais de uma semana Que eu não vivo de você Ei, 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 ei E olhar no transcritório Eu sinto saudade Quero curtir Quero vontade de te ver E beijar tua boca bonita De coxinha sem roupa e fazer Um love, love, um por você Eu já te superei Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez E não recairei Tô com mais de uma semana Que eu não vivo de você Ei, 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 ei E olhar no transcritório Eu sinto saudade Quero curtir Quero vontade de te ver E beijar tua boca bonita De coxinha sem roupa e fazer Um love, love, um por você Eu já te superei Certeza eu superei E não manda mensagem outra vez E não recairei Carlos Boy O Boy do Piseiro E aí, ei, 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 ei É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda tá dormindo Pois eu não me segurei Todos os áudios que eu mandei Só pra te falar Chora, paixão Chora, paixão Carlos Boy O Boy do Piseiro Piseiro Só você Meu coração querer Já me me liga com outra Já me liga com outra Mas não consigo te esquecer Eu abraço Eu abraço Só você que tem Muita beijos Só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Meu filho O Brasil e o mundo O Carlos Boy Ao vivo Meu parceiro Só você De coração querer Já me liga com outra Já me liga com outra Mas não consigo te esquecer Eu abraço Só você que tem O teu beijo Só você que tem Volta bebê Volta neném Se não for você Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não for você Não vai ser ninguém Meu filho E é pé no chão Vem Deus meu filho Carlos Boy O Boy O Piseiro Um abraço especial Nosso amigo DJ Chaucan O melhor da cidade Carlos Boy O Boy O Boy O Boy do Piseiro Carlos De novo meu filho Aqui toda vez É o queridinho da nação é? Me juro compadre Carlos Boy O Boy chegou Só no batidão Trazendo esse swing Que tá na boca do povão Irunepé Tamaraty Saruari Juruá Tô chegando em Manaus Ou Brasília São Paulo Meu som vai bombar Mas esse swing que eu trouxe para você Pode curtir Pode mexer Mas esse swing que eu trouxe para você Pode curtir Pode mexer Mas esse swing que eu trouxe para você Pode curtir Pode mexer Tem que dar uns conselhos nessa menina meu filho Só pegue Carlinhos, Carlinhos, Carlinhos Te juro aí, Jocan Carlos Boy chegou Só no batidão Trazendo esse swing Que tá na boca do povão Irunepé Tamaraty Caruari Juruá Tô chegando em Manaus Ou Brasília São Paulo Meu som vai bombar Mas esse swing que eu trouxe para você Pode curtir Pode mexer Mas esse swing que eu trouxe para você Pode curtir Pode mexer Mas esse swing que eu trouxe para você Pode curtir Pode mexer Puxa Raimundinho Só na quebradinha meu filho Carlos Boy O Boy do Piseiro Eita meu filho O solinho arretado Carlos Boy O Boy do Piseiro Puxa Raimundinho Puxa Raimundinho Puxa Raimundinho Puxa Raimundinho Puxa Raimundinho Meu irmão Jesus 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 Obrigado meu Deus, por mais um trabalho realizado Quero agradecer, meu grande amigo DJ Soltan Ele é o melhor meu filho Agradeço a Deus o meu pai, meus amigos, meus irmãos Que tem me dado muita força e carinho e união Agradeço a Itamaraty, querido Conceição A todo povo do São Brásio, aquele abraço meus irmãos Jesus 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 Obrigado meu Deus Agradecer toda a galeria Que mora Nesse quarto Rio, Juá Agradecer você da boca dos sacados Na Conceição do Raimundo Você do Kiriru Um abraço meus parceiros Você lá da comunidade do São Brásio Você lá do Bom Jesus Galera, curto muito o meu som Você do Carori Aonde quer que o meu som esteja Quero agradecer meu pai de coração Quero agradecer meu pai de coração Todos meus irmãos Quero agradecer toda a galera dos irmãos da pisadinha Meu parceiro Meu parceiro Tomara, o Hélice e Raimundinho Se não me quer, o Hélice e Raimundinho Se não me quer, o Hélice e Raimundinho A noite inteira Uou Durmo só pensando em você Todos lugares que eu vou Tudo só me lembra você Quero teu corpo Eu não suporto amar essa situação Já tive minha mulher Eu sei que não percebe Mas eu ela que eu quero pra mim Te dou todos os amores Um jardim de flores Ser a rosa do meu jardim Seu perfuminha de estúdio Seu perfume é de estúdio Seu perfume é de estúdio Seu perfume é de estúdio, minha filha Se não me quer, o Hélice e Raimundinho Se não me quer, o Hélice e Raimundinho Sabe que eu te quero também A noite inteira, o Hélice e Raimundinho Durmo só pensando em você Todos lugares que eu vou Durmo só pensando em você Quero teu corpo, o Hélice e Raimundinho Eu não suporto amar essa situação Já tive uma mulher Eu sei que não percebe Mas eu ela que eu quero pra mim Te dou todos os amores Um jardim de flores Você é a rosa do meu jardim Seu perfume é de estúdio Seu perfume é de estúdio Seu perfume é de estúdio Pra mexer com seu coração Carlos Boy, o Boy do Piseiro Te jura, paixão